Dabô, não é duque, fale! Dabô, jibiti, dibe, dabe, tibir! Bado, jibiti, dibe, dabe, tibir! Bado, jibiti, dibe, dabe, tibir! Bado, jibiti, dibe, dabe, tibir! E'e neginh def, margillente niu. So, nyum degga, no, dame undone, meeting, banjool, why muda aq sou? O que é isso? 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 O que é isso?